Bom dia galerinha, bom dia galerinha do canal, quem fala aqui é o Jair José Pereira Moro aqui na cidade de Lausanne na Suíça E faço vídeos da Suíça, da Europa e arredores aí pra mostrar pra vocês Hoje é quinta-feira de manhã, são dez e meia da manhã Eu estou fazendo a minha caminhada aqui próximo de casa E como eu prometi, tudo que é bonito Mostrar pra vocês, e eu quero mostrar essa bela paisagem aqui Pra vocês no parquinho aqui, e como é cuidado as coisas aqui Esse vídeo aí tá atropelando um pouco uma série que eu tô fazendo aí Mas não podia perder a oportunidade de mostrar pra vocês Essa paisagem bonita, nessa época do ano, no verão na Suíça Estou aqui em Romanela, é próximo de casa Aqui tem um riozinho, ó, um lago Ele tá meio amarelo por causa da argila Tem uma fontezinha lá, ó, olha que bonitinho Muitas flores plantadas Aqui tem um bosque Um parque com mesa pra você fazer churrasqueira Tem vários lugares pra você fazer descanso E é bom pra fazer caminhada Tem essa pontezinha Eu vou mostrar pra vocês aqui Nessa outra parte aqui Andar bem devagarinho pra não fazer muito aquele jogo de câmera Tremendo É tudo muito organizadinho Um lugar pra você jogar butuque de cigarro Saquinho pra catar cocô do cachorro A lixeira Aqui se você quiser fazer seu churrasco Você pode trazer sua carne, seu churrasco, fazer aqui Aqui tem um material pra você limpar, né Depois que você usa A churrasqueira, ó Por o carvão Olha só Lá na frente tem um Uma cancha de basquete Tem um campinho de futebol ali, ó Mesa pra você almoçar Uma cadeirinha ali pra descanso Se quiser ficar ali namoricando Aqui no outro lado da pontezinha também Tem É Outra mesa também muito bonita ali Pra você fazer As refeições Outra churrasqueira Vamos passar a pontinha agora Tem peixe assim, ó lá o tamanho da hora Tem uma carpa branca lá, ó Isso é carpa, ela fica lá perto da água Deixa eu ver se consigo pegar ela Pra vocês verem Olha lá, tá vendo lá Ficou meio ruim Por causa do zoom Mas deu de ver, né Tá vendo, né Bacana, né Então Aqui é um Um parquinho Ali tem uma vermelha ali, ó Tá vendo ali? Que bonita Olha Top das galáxias, né Bastante flor Olha só Pra vocês verem As florzinhas Olha esse lírio Que coisa bonita, gente Nunca tinha visto Um dessa cor Assim, ó É um lírio Meio Meio Aveludado Negro Aqui tem uma outra Tá meio bonita Aqui é lavanda Alfazema, né Lavanda Essa aqui Eu esqueci o nome É dália, né Acho que é dália Muito bonito esse lírio Ali Aqui no outro lado Aqui, ó Tem mais Outra florzinha Bonita aqui também, ó Acho que é dália também Uma outra espécie Essa aqui, ó Roxinha Tem mais umas amarela Aqui Olha que lírio Bonito esse também É lírio, né Olha que bonito esse Aqui também É um lugar muito agradável Pra você fazer caminhada Já que eu mostrei aqui Eu vou mostrar as outras Do outro lado As outras flores também Eu gosto muito de flor, viu Tirar foto de flor Essas coisas, hein Quem me acompanha no canal No meu Facebook Sabe disso Olha o tamanho, rapaz Enorme, viu Uma cachopona grande Olha essa aqui Bonita, né Olha O que é bela A gente tem que mostrar pros outros, viu Chega de ficar vendo desgraça Aí no YouTube Você vê Ver essas flores aqui Lá tem umas dentro da água Ali tem outra carpona pintada Ela tá vindo aqui Se são tão acostumados Que eles pensam Que a gente vai dar comida Ela já vem doidinha ali, ó Olha Elas veem a gente perto da água Elas pensam Que a gente vai dar comida Olha Eu acho que é carpa isso aí Não sei Mas parece Muito bonita, viu Lá tá a bandeira Da comuna aqui Que é Romanel Ali naquele prédio É a comuna de Romanel Tem banheiros públicos ali Também Se você precisar Quiser usar Olha os corvinhos lá Vamos pra cá agora Mostrar o outro lado aqui Olha esse outro lírio aqui Que lindo também, ó Meio rosadão, ó Bonito, né Olha essas dália aqui Muito bacana Chique, ó Eu acho isso a coisa Mais linda do mundo, né Olha aqui, ó Barulhinho da fonte Silêncio Tem mais umas pequenininhas Aqui, ó Olha esse lírio amarelo Aqui, ó Muito lindo, né Vou passar a pontezinha Aqui pra mostrar pra vocês O outro lado ali agora Focou É que eu tô gravando Em 4K Vamos ver se eu vou conseguir Upar ele em 4K Pra mostrar pra vocês Tentar andar mais devagar Pra não dar muito jogo de câmera Aqui tem outro Outro lugarzinho Pra você fazer churrasco A churrasqueira ali Tudo muito limpinho Isso aqui é público, gente Isso aqui você pode chegar Com a sua família Usar à vontade Olha Aqui as recomendações, né Pra você limpar A colaboração Pra você fazer Tem bancos E não vale a pena sujar, né É seu A Suíça preserva muito por isso Por essas coisas assim, ó Muito legal, né Bacana O que vocês acharam, gente Vale a pena, né Top de linha, né Olha só que bacana Dá um joinha aí Se você achou bonito E comenta um pouco Sobre esse tipo de De vídeo Sobre esse tipo de De lugar O que você achou A higiene O capricho O cuidado O respeito Que eles têm Um pro outro É seu Cuida Isso aqui é tudo seu Você tem que cuidar E você pode usar Beleza? Valeu, galera Ó Vou dar mais uma 360 Que é pra aproveitar Bem a A passagem Deixa eu aparecer No vídeo também, né Senão fica meio esquisito Tá bom? Que bacanizado Top das galáxias, hein Olha só que bonito aqui Vamos virar pra cá Aí Agora vamos parar De tremer aqui Dá uma 360 Pra vocês verem O parquinho aqui Que bacana Que top mesmo Que bonito Tá bom? Tá um pouco nublado hoje Deixa eu dar um pouquinho Mais de luz aqui Mas Dá pra notar Tem um cidadão Passeando ali Também Como eu E é muito Muito bonito Bem cuidado A graminha cortada Você pode utilizar Pra tudo Lugar muito bacana, hein Vamos acompanhando aí Logo Logo vai ter outros vídeos aí Eu só filmei esse hoje Hoje acho que é dia 27 Aniversário da minha mãe, hein Parabéns mamãe Tudo de bom Felicidade Muitos anos de vida Muitos anos de vida Mulher mais guerreira E batalhadora Que eu conheci até hoje Feliz aniversário Mãe Tudo de bom Obrigado galera Olha só Bonito, né Uma estradinha Muito legal A decoração Parece Parquinho de livro Infantil De conta de fada Uma coisa muito bem caprichada Muito limpinha Sem nenhum tipo Sem nenhum tipo de De sujeira E um lugar bacana Por isso que eu digo O nosso país O Brasil Ele não é ruim É um país maravilhoso O que impede De ser igual Isso Coloca aí Pra mim No comentário O que impede O Brasil De ter um local público Um lugar Pra você Frequentar Com a sua família Que seja igual Assim aí no Brasil Temos Mas são poucos Público Público Assim São poucos os lugares Comenta aí O que que falta Pro brasileiro O que que é Será que o problema É na terra Nas árvores A paisagem Que não ajuda Me desculpa Meu jeito Mas não tem Não tem como fazer Não fazer comparação Amo o meu país Mas Brasileiro Olha Deixa a desejar Muita coisa Quando se trata De cuidar De patrimônio público Valeu galera Desculpa aí O comentário O desabafo Mas Todo mundo sabe Que isso é verdade Valeu galera Dá um joinha No vídeo Compartilha Mostra Pra que As pessoas É Tome um pouco De vergonha Na cara Fala bem sério Quem não cuida Do local público Se envergonhar disso Valeu galera Um abraço